Lara, para começo de conversa, antes de falar do que funciona, vamos dar um passo para trás e falar do que não funciona. Quais são as suposições que você, como gestora e desenvolvedora de líderes, mais encontra que são aquelas suposições erradas? Bom, boa noite a todos mais uma vez. Eu penso, Badiali, que existe uma ânsia muito grande quando você abre um negócio. E muitas vezes, e eu falo muito sobre isso para donos de pequenos negócios, saia da operação. Muitas vezes, esse dono de pequeno negócio, ele está envolvido diretamente na operação, justamente porque ele é um técnico, ele é um expert, ele é uma pessoa que de fato conhece o que faz e faz muito bem e está acostumado a fazer, porém, ele não se vê em outro lugar e que seria o local estratégico, porque ele é iminentemente operacional. Sendo assim, ele não consegue pensar o negócio, ele não consegue escalar o negócio e muitas vezes se vê ali perdido na operação. Então, eu vejo que sim, existe um erro, principalmente porque a maioria dos pequenos negócios se dá por aquela pessoa que está muito cansada da vida que ela tinha, até como funcionária de uma empresa e ela reconhece a sua competência, ela abre o seu negócio, mas infelizmente, claro, no início é necessário, porém, existe um estágio de maturidade. É quando a empresa, ela sai da infância, migra para a adolescência, então aquela dor do crescimento, muitas vezes, não é encarada por esse novo empreendedor. E ele se mantém naquela posição por muito tempo e, diante disso, ele não consegue crescer ou, como eu digo, escalar o seu negócio. Infelizmente, como diz o Sebrae, a maioria das empresas, elas fecham com menos de cinco anos de existência, o que é muito triste. E o pior, que como eu lido com o desenvolvimento de líderes, se esse dono de pequeno negócio não contratar pessoas, ele não tem como crescer, é humanamente impossível, ele tem limites e ele quer atuar no negócio de ponta a ponta, ele quer fazer tudo, porém, também processos não são desenhados, porque, afinal de contas, tudo está na cabeça dele. E aí, se os processos não são desenhados, se porventura ele vem a contratar alguém, não tem processo, não tendo processo, as coisas acontecem de forma muito amadora e ele quer equilibrar os pratos, ele não tem botões para apertar, porque ele não confia necessariamente nas pessoas, porque ele não preparou essas pessoas e ele acaba não liderando e aí vai. Enfim, é uma espiral muito descendente, mas eu ainda acredito sim no esclarecimento dessas questões para você, dono de um pequeno negócio que precisa, sim, crescer, escalar e, no final das contas, buscar o lucro, que é algo muito importante para a sustentabilidade dos negócios. Aliás, essas suposições realmente são incuriosas justamente sobre processos que, até então, deveriam ser a base do negócio. Agora, Ernesto, imagino eu que na tecnologia, mesmo havendo processos e sistemas muitas vezes automatizados, essa suposição também ocorre, certo? Certo, porque empreender realmente é um desafio muito grande. O empreendedor, ele precisa saber o que fazer e aí ele, evidentemente, frequenta cursos, desde um curso como a Lara proporciona, o curso de administração de empresas, um consultor e está muito ligado exatamente ao produto, ao serviço que ele vai realizar, porque essa é, sem dúvida, a base do seu negócio. E também as pessoas que ele vai trazer para ajudá-lo nessa empreitada. Porque, normalmente, o empreendedor, ele conhece exatamente o produto ou o serviço que ele vai fazer, mas ele não sabe, por exemplo, vender, ele não sabe administrar pessoas, ele não sabe cuidar do dinheiro. Então, ele precisa arrumar, conseguir gente para trabalhar juntamente com ele, para ajudá-lo em todas essas tarefas. E aí, se preocupar, realmente, em cada vez melhorar o seu produto, cada vez mais fazer com que os clientes fiquem satisfeitos, visitar esses clientes, fazer um relacionamento, tanto com clientes como com fornecedores, e até com concorrentes, frequentando as associações, para conhecer, inclusive, o que os concorrentes estão fazendo. Os concorrentes, evidentemente, eles são inimigos, mas nem por isso podem deixar de ser amigos. Então, você, muitas vezes, nesse contato com concorrentes, consegue uma parceria, uma união, de juntar mais que uma empresa. E a verdade é essa, não é fácil empreender. Se você não tiver um produto ou um serviço que realmente atraia clientes, você vai ter uma dificuldade enorme em fazer a empresa andar, fazer com que ela consiga novos clientes, com que ela fature. E se isso não acontecer, você vai precisar investir, para cobrir os gastos que sempre acontecem. E aí, realmente, a coisa precisa, às vezes, ter um basta. Porque, embora hoje tenha toda essa possibilidade de você conseguir investidores para o seu negócio, mas isso também só ocorre se eles virem no seu negócio um projeto aí que vai dar certo. Então, o empresário, o empreendedor, ele até precisa também ter a coragem e se ver que aquele negócio não está caminhando bem, tomar uma decisão radical e mudar radicalmente. Isso também não é fácil. Mudar, na realidade, eu acho que nunca é fácil. E trazendo um pouco agora para você, Santucci, que mudou de lado e quase me deixou confuso, inclusive, mas trazendo um pouco para você, eu acho que essa mudança é, literalmente, uma das partes mais difíceis do ser humano. Porque ele tem uma característica que, infelizmente, é presente em muitos de nós, e eu me incluo nisso, que é a resistência. E aí, as suposições acabam, na maioria das vezes, indo por água abaixo, se a gente não treinar a nós mesmos. Exato. Tem um problema no meu computador, é aquela pecinha que fica entre o computador e a cadeira, que de vez em quando aperta o botão que não pode. Gente, nós somos seres de hábitos, e os nossos hábitos estão lá no fundo, lá dentro, não na memória funcional, mas lá no fundão. E são os nossos hábitos que determinam o nosso comportamento. E muitas vezes o nosso comportamento, por acreditar que nós somos autossuficientes, nós somos capazes, nós somos imortais, imbatíveis e coisas do gênero, nós não mudamos no nosso ponto de vista. Nós acreditamos ferrenhamente de que o jeito que eu faço é o jeito que tem que ser, e a gente não se abre para o novo. E mesmo, muitas vezes, abrindo para o novo, é difícil a gente tirar aquele velho hábito de continuar fazendo com nós mesmos. Eu posso, como a Lara bem falou, sair da operação e ir para o ponto-chave da minha empresa, que seria a administração, mas eu continuo com o meu umbigo encostado ou no fogão, ou na prensa, ou no que quer que seja da minha empresa. Eu acredito que, enquanto nós não nos profissionalizarmos, e aí é um negócio bem sério, tem que estudar, tem que se preparar, não basta ter só a habilidade de fazer o produto final, é saber todo o processo para que esse produto final chegue na mesa o nosso cliente com qualidade, e comprar e saber comprar para poder ter preço, para poder vender. Se nós não estudarmos, se nós não nos profissionalizarmos, nós não vamos conseguir, em hipótese alguma, evoluir no nosso negócio, no nosso empreendimento. Existem várias fontes de consulta, de pesquisa e de educação. O SEBRAE, eu acredito que para o empreendedorismo, no nosso momento, é o mais forte e seria o principal, mas existem cursos fora do SEBRAE, existem literatura específica para a de administração, que a gente pode até se apegar a elas, mas dentro do contexto de que eu preciso mudar para poder crescer, eu preciso evoluir na minha maneira de pensar, muitas vezes, contratando um consultor ou um coach, eu acho que resolve bastante para que você mude o seu modo de encarar e de perceber a estrutura do seu negócio. E eu acho que mudar a estrutura do negócio é realmente uma parte essencial e muita gente ainda fica esperando, de porta aberta, ou melhor, agora, infelizmente, de porta fechada, um cliente cair no colo. Eu acho que aí, Alê, é justamente o momento em que a suposição, a gente até falava isso hoje, curiosamente, a suposição do, ah, estou muito ocupado para ficar falando com outros colegas, outros empresários, ah, não, estou muito ocupado para fazer networking. Isso também pega e atrapalha e muito, né? Demais, né, João? Demais porque a pessoa nos permite aí evoluir, né? Ela acaba se mantendo aí no mesmo, naquele estado de lamentação, de desespero, e ela acaba não enxergando. Na verdade, não vou nem falar a questão que as coisas mudaram e tem que mudar, porque isso já está mais do que óbvio para todos nós, né, que empreendemos aí, e os nossos amigos, mas eu estava anotando até algumas coisas aqui de suposições bem interessantes que eu ouvi ao longo do tempo, algumas, né, nesse meio tempo, fiz uma lista de coisas que eu já ouvi de muitos empresários, cara. Por exemplo, suposição de empreendedor. O cara vai montar um negócio dele, aí você fala, legal, e para quem que é esse negócio? Ah, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser meu cliente. Cara, isso já é uma suposição totalmente errada. Qualquer pessoa não compra o produto. As pessoas têm um perfil, elas têm um hábito, elas têm uma posição social, uma necessidade. Qualquer pessoa não se enquadra nisso. Qualquer pessoa é nenhuma pessoa. Então, isso é uma suposição. Você vai montar um negócio para qualquer pessoa. Outra coisa. Ah, não preciso de site. O meu negócio não precisa de site, não. Quantas vezes eu ouvi isso. Cara, lá, cara, monta um site. Desenvolve aí uma estratégia online. Vai para as mídias sociais. Hoje, mais do que nunca ainda, as pessoas não estão mais tanto na rua. Elas estão agora de cabeça baixa. Por onde você vai, você vê as pessoas lá de cabeça baixa olhando com uma telinha de celular ou com um computador com mais de 10 abas abertas ao mesmo tempo. E é assim. Então, assim, precisa de um site. Engano. Se você, ao montar o negócio, você tem que reservar um dinheiro para ter o seu sitezinho ali. Por mais simples que seja. Outra questão também, João, que é legal, suposição, né? Quando as pessoas estão lá, a questão do... Vai desenvolver a marca. Aí você chega legal. E o logotipo? Ah, meu sobrinho está fazendo. Cara, não vai dar certo. Para com isso. Contrata uma agência, cara. Faz a coisa direito. Não dá... Você já tem que começar a coisa certa, né? Então, não entrega isso. Isso não vai funcionar. Vai ficar uma marca esquisita. Uma marca... Sei lá. De repente, não vai atrair o seu público ou passar a mensagem do que a empresa realmente é ou do que você está querendo trazer. Então, também são coisas que a gente ouve muito. Outra questão. Depois eu volto. Meu tempo está acabando, mas eu vou voltar com outras. Porque eu não tenho um monte aqui que eu escuto. Outra coisa. Por exemplo, o cara... Ah, eu não preciso de tudo isso. Você vai montar a empresa. Você fala... Ah, mas você já comprou isso? Aquele equipamento? Aquele maquinário? Você já colocou tal situação? Não, eu não preciso de tudo isso, não, cara. E para quê? Meus clientes... Cara, você precisa ter um ar-condicionado se é um restaurante, se é um café ou um lugar que as pessoas passam uma boa parte do tempo ali. Você precisa ter uma estrutura mínima, tem que investir. Não adianta pegar o mínimo para montar o negócio. Ou você monta direito, faz uma estrutura confortável, alguma coisa, ou você também não. Então, algumas coisas que eu anotei, depois eu volto com outras aí que estão interessantes. Legal, legal. Inclusive, já estamos recebendo até algumas suposições de algumas pessoas que estão nos acompanhando. Uma delas é a Joana. E eu vou deixar esse para todos, para todos poderem responder, justamente para poderem dar visões diferentes do mesmo problema. A Joana traz uma suposição que eu acho que muito provavelmente será hegemônica no momento em que vivemos atualmente. Ela fala o seguinte, como eles veem o fato de investir hoje com toda a instabilidade, uma hora vermelha, outra amarela. obviamente, creio eu, que ela se refere às fases da pandemia, do distanciamento social e do fechamento dos negócios. Então, eu vou começar justamente com você, Lara. Como que é visto esse momento de investir? Agora, seria o momento de investir no seu negócio? É melhor não fechar tudo? É melhor não investir e ficar parado? Como é que a Joana pode ser auxiliada? Então, vamos lá, Joana. Excelente pergunta. Parabéns aí pela sua participação. se você tem dinheiro, sim, você precisa investir. A roda tem que tirar. A gente tem que entender que sim, tem pessoas que de alguma forma perderam receita. Isso é inegável. Porém, tem pessoas que não. Tem pessoas que não e elas precisam comprar. Elas precisam consumir. Eu entendo totalmente a situação dos restaurantes que são de portas fechadas. Eu sinto, eu sou muito empática em relação à dor deles. Porém, existem outros canais. Nós precisamos entender que diante da crise, e isso não é clichê, né? Na crise está a oportunidade. Não, isso é fato. Na minha opinião, isso é um fato. Parece contraintuitivo, né? Na minha opinião, isso é um fato. Ou seja, é na crise que, de fato, nós descobrimos outras oportunidades. Eu trabalho com educação, com desenvolvimento de pessoas. Eu mantenho os cursos presenciais, claro, tudo dentro de uma devida segurança, mesmo porque nós trabalhamos com grupos muito pequenos. mas, porém, eu também estou lançando possibilidades no online. Eu faço mentoria de negócios via online. Então, ou eu migro, de fato, para esse caminho, ou eu estou perdida. E eu não tinha essa oferta. Eu não tinha essa possibilidade. E vejam vocês que, através disso, eu percebi uma forma de escalar o meu negócio, que, enquanto no presencial, eu não tinha. Então, nós precisamos, sim, estar adaptados a essas novas contingências. E falo mais, é só o começo, né? Sem querer assustar as pessoas. Muito pelo contrário. Trazer a lucidez de que apenas abriu a porteira da mudança. Nós precisamos entender que a pandemia, ela trouxe uma situação de muita adaptação em todas as esferas. Sociais, políticas, econômicas. Nós não necessariamente sabemos quando, de fato, isso vai terminar. Mas uma coisa eu digo, essa história do novo normal, ela é uma ilusão. Nós estamos, sim, vivendo um outro momento. E muito antes de pandemia, gente, existe um conceito que dita que o ambiente é VUCA. Não sei se vocês já ouviram falar. V de volátil, U de incerto, em inglês, né, professor Badiali, que incerto com, em inglês, começa com U. V de complexo e a de ambíguo. Ou seja, nós vivemos cada vez mais numa volatilidade, numa incerteza, numa complexidade e numa ambiguidade. O que era antes solução, não mais necessariamente é. O que era antes um problema, não mais necessariamente é. São problemas novos, desafios novos e, como já dizia Vigótsky, um excelente psicólogo e pedagogo, inteligente é quem se adapta. Então, nós precisamos, sim, olhar o lado mais cheio do copo e não o mais vazio. Sim, choramos pelas perdas, inegável. Sim, lamentamos pelo um avanço planejado e não conseguido. Mas, isso não significa que é a reta, que é a linha final. Muito pelo contrário. Nós temos aí uma grande reta e, como o Alexandre disse, através de grupos de networking é onde nós precisamos estar juntos, trocando experiências e informações e crescer nessa circunstância. Literalmente, é crescer junto nessa circunstância que eu acho que vai definir, literalmente, a capacidade adaptativa de cada um de nós. Eu acho que esse é realmente o ponto. Seu Ernesto, então, e agora a sua visão? Como você vê o fato de investir hoje com toda a instabilidade que temos uma hora vermelha e uma hora amarela? Eu vejo que, como tudo na vida, isso passa. Acho que, daqui uns quatro, cinco meses, a gente vai lembrar desse período, não com saudades, mas, sem dúvida, que vai passar. De alguma forma, o Brasil já viveu tantas crises, aliás, eu acho que sempre esteve em crise desde Getúlio, Jânio, Collor, Dilma. E essas crises talvez atrapalharam até mais os negócios do que essa que nós estamos tendo, porque essa aqui, graças a toda essa tecnologia, está permitindo que as empresas continuem, são poucas aquelas que realmente estão sofrendo um baque e até algumas melhorando a sua situação, porque viram no trabalho remoto uma economia bastante grande. Então, eu acho que essa crise, ela vai passar, também, como falou a Lara, veremos que com cada vez menos mortes, e aí a gente tem que também não pode parar. E a gente vê algumas pessoas que estão realmente, principalmente aqueles que não têm um emprego, que não estão, eles estão totalmente fazendo nada, o dia todo, olhando o celular, olhando a televisão, e eu passei esse fim de semana em casa, mais ou menos nessa situação, é um desespero. Eu acho que o trabalho, ele é fundamental, e aí é essa questão de você quando se fala assim, bom, então eu vou empreender, eu não vou ser funcionário de um lugar, evidente que essa é uma saída também, você ir trabalhar numa empresa para fazer uma determinada atividade. Mas o grande desafio, e a gente aqui está falando disso, é você criar um novo negócio. Eu, por exemplo, tenho um sonho de criar um novo negócio porque eu tenho uma ideia muito bacana, vou até apresentá-la aqui, não copiem, por favor, que é um negócio chamado Netas Game. Eu faço isso já há algum tempo, mas não de uma forma profissional. E eu fiz um Netas Game na questão de 15 dias, sucesso, o pessoal adorou, que nada mais é do que reunir um grupo de amigos, pode ser de uma empresa, pode ser um aniversário, pode ser um grupo de colegas, enfim, para fazer práticas esportivas, competições mesmo. Então, são competições de várias atividades, vôlei, basquete, futebol, natação, corrida, num lugar que tenha possibilidade para isso. E esse é o meu sonho. E eu fico assim, eu estou com 77, eu preciso começar a fazer isso já, empreender nesse sentido. E aí é que vem a dificuldade, tudo isso que nós estamos falando aqui. eu espero que essa reunião de hoje me alavanque para tomar essa iniciativa com mais força. Ela fez a pergunta seguinte, como os nossos mestres empreendedores veem o fato de investir hoje com toda a instabilidade neste abre portão, fecha portão, abre portão, fecha portão. Dois de nossos mestres já responderam, então agora para continuar a nossa rotina aqui, vamos lá para Alexandre Mantovani. Devemos investir no negócio agora? Sim, se você, Joana, se é o seu momento, você se sente preparada para isso, sim. Porém, eu vou fazer uma ressalva apenas. Antes de investir, verifique se a área que você vai entrar, ela é muito impactada por esse movimento de vermelho, amarelo, enfim, porque certamente isso não vai parar agora, infelizmente. Então, se é um, por exemplo, um restaurante, comece por um espaço pequeno e fazendo um delivery, não vai já pegar aquele salão enorme, etc, investir em uma série de coisas, porque isso vai trazer um custo muito alto. Então, se é uma área de serviço, um pouco melhor, porque as empresas estão, de certa forma, um pouco fechadas ou trabalhando em turnos, mas elas estão trabalhando. Então, quem trabalha com serviço é maravilhoso, porque a roda está girando. E prepare, olhe o seu concorrente antes de começar o seu negócio, veja como eles estão atuando com relação a essas restrições. Como é que, quais são os melhores modelos com relação a isso para você também já entrar com tudo, entrar com o pé direito. João, eu vou terminar a minha lista de suposição. Tem pessoas que fazem suposições assim, do tipo assim, vou montar um negócio e eu me viro sozinho. Não preciso de equipe, não preciso de gente, não preciso de gerente, não preciso de ninguém, eu faço tudo. Isso é um erro, pessoal. Isso é uma suposição, você não vai conseguir fazer tudo, é impossível você ser financeiro, RH, administrador, comprador, e fazer tudo na sua empresa. Você vai precisar de equipe, vai precisar desenvolver sua habilidade de liderar, de lidar com pessoas. Outra exposição é que a gente vai montar um dinheiro para a gente ficar rico logo. Cansei de ser empregado, vou montar o meu negócio e eu vou ficar rico. Não é bem por aí. Não é tão fácil como diz nos livros. Você precisa ter um propósito, um objetivo, você precisa estudar, você precisa estudar o seu mercado e você precisa fazer com paixão isso daí. Não é por dinheiro. O dinheiro não vem sem paixão. Não entre em coisas que você não tem a aptidão ou que não te agrada tanto se envolver sete dias por semana, vinte horas por dia, porque o empreendedor é assim que ele faz um pouquinho. Outra coisa, eu não preciso de capital de giro que eu tenho o suficiente, eu não fiz conta, não fiz nada. Não, vai dar tudo certo. Cuidado, faça contas. Quanto tempo o seu dinheiro ele fica, quanto tempo você consegue manter o seu negócio sem, vamos supor, que não entrasse um centavo nos próximos seis meses, quanto tempo você sobrevive, você precisa fazer conta do capital de giro, quanto que isso vai girar, quanto que você realmente precisa, não vai dar certo, talvez, se você não fizer isso, você vai sobreviver por um ou dois, três meses aí, no máximo. Estudar pra quê? Exposição também. Pra que estudar? Eu já estou nesse mercado há 20 anos, mas aí que está o perigo. Talvez você ache que você não precisa aprender mais nada e aí mora o perigo porque o seu concorrente está estudando, ele está louco para pegar o seu cliente quando você dá aquela cochilada e se você não estudar, não se aprimorar as suas habilidades, não ficar atento, você vai perder cliente. Perfeito. Registrar marca pra quê? Ninguém vai querer, ninguém pega a minha marca, é uma suposição errada. As pessoas pegam, sua marca amanhã fica famosa, fica importante na sua região, vai uma pessoa lá e fala, registrei, agora essa marca é minha, se você quiser, é 50 pau, é 100 pau, é 200 mil. Complicado. E por fim, eu tenho sorte, eu vou montar o meu negócio porque eu tenho sorte, calma, sorte nos negócios não é bem assim, você pode ter sorte na roleta, lá nos cassinos de Las Vegas, mas num negócio, contar com a sorte é muito perigoso. Ah, mas nos negócios, na vida profissional e também no entretenimento, você tem sorte porque você pode acompanhar não só esses quatro mestres, mas também o nosso programa semana após semana. Inclusive, sorte mesmo, é quem ouvirá neste exato momento a resposta de Maurício Santucci que vai nos dar a resposta definitiva. Investimos ou não investimos? Joana, eu vou contar uma história para você, eu acho que eu sou um pouco mais, eu enxergo um pouquinho mais que o Ernesto, tá? Essa bagaça toda aqui, ela vem falida, vem complicada desde o descobrimento, minha filha. desde lá nós vivemos crises. Então, se você esperar um momento em que não tenha crise, com certeza, eu acho que esse momento não vai chegar nunca. Tem uma história que eu li um tempinho atrás que falava que o pessoal estava andando no zoológico e escapou o tigre da jaula, né? Aquela correria, aquele desespero, corre pra lá, corre pra cá. Aí tinha um cara que estava sentado e ele começou, tirou da mochila que ele estava num par de tênis e começou a calçar, trocar o sapato pelo tênis. Aí passa um cara correndo e fala assim, ô, seu maluco, você acha que você vai correr mais que o tigre? Ele falou assim, mais que o tigre não, mas mais que você, eu corro. Então, se você está pensando em montar algum negócio independente da crise, a exemplo do que falou o Mantovani, estude, conheça o seu mercado e que na hora que você se largar, você vai largar na frente deles. A crise provavelmente vai engolir o seu concorrente e não você. O seu tênis será o tempo que você passou indo nas escolas, no Sebrae, nos outros lugares, lendo, se preparando, estudando o mercado, porque você vai sair na frente deles. Muitas pessoas acreditam que, como o Mantovani estava nessas suposições, falando que basta a experiência que eu tenho de vida para me ser o suficiente. Eu atuo com a própria Futuros Aposentados e um deles, uma vez, numa sessão de corte comigo, falou que ele queria abrir uma pousada. Eu falei, putz, que interessante, você conhece a pousada? Ah, eu já fiquei em várias. Eu falei, que legal. Então, você conhece a pousada como cliente, como hóspede. Você sabe de entupir privada? Por louco. De entupir privada? É, exatamente. Imagine um sábado à noite você recebe uma ligação duas horas da manhã que o quarto X está vazando, está entupido. Você sabe fazer isso? Porque é bem provável que o encanador não vai estar lá naquela hora para fazer. Percebe que você precisa conhecer todo o seu negócio? para que ele funcione? Você, além de administrar, você tem que saber trocar a lâmpada, apertar aquela borrachinha da torneira que está pingando? O Bantovani foi bem enfático. Estude. A Lara falou também bastante a respeito de se preparar de estar pronto. o Ernesto está procurando até um parceiro para o negócio do game dele lá. Sabe? Se você tem capital, se você tem vontade, se você tem interesse, estude antes de dar o primeiro passo. Esse é o mais importante. Antes de começar a correr do Tigre, coloca o tênis. Você vai ver como você corre mais que os outros. Pode não ser do Tigre, mas que os outros, é claro. E correr é o ponto. Agora, já falamos das suposições erradas. Agora, vamos falar realmente das suposições certas e, para isso, até chamo você, Mantovani, que eu sei que você já vai ter que sair daqui a pouquinho. Então, você já aproveita e tem a sua fala e precisa e pontualmente às 18h50 você vai poder sair. Mantovani, quais são, então, as falas certas? O norte. Qual é o norte para o empreendedor? Bom, é... Eu vejo assim, João, cara, acho que é preparo, sabe? Não tem como a gente empreender sem preparo. Eu acho que é realmente fazer um plano de... de... um plano de negócio, para que você possa aí realmente estar preparado para os imprevistos, já se antever a essas situações. a questão é você não ir com amadorismo, entendeu? É... Ter muito cuidado nessa situação. Às vezes, a gente está entrando no negócio porque o vizinho ali, a pessoa do quarteirão da frente fez e está indo muito bem e aí a gente se anima, a gente se empolga e nem sempre é assim. A gente não sabe quanto aquela pessoa teve de bagagem ou tem ou tem de suporte ou de fôlego financeiro, quanto que ela estudou para estar fazendo aquilo, né? Então, eu vejo assim, João, o jeito certo de começar é evitando o máximo de erros que você pode porque os erros vão ter, né? Mas aqueles que não se preparam, eles erram muito mais e erram a ponto de o negócio não vingar. Então, o jeito mais correto é para um pouco, é empolgação e tal. Cara, respira. o negócio não se faz assim com afobamento. Os negócios é uma coisa muito racional. Uma empresa é um ser vivo, ele precisa de cuidado, ele é racional. A gente tem que cuidar, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter raciocínio. Não é emoção, aquela coisa de tem que ter muita calma. Então, assim, põe a bola no chão, respira, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu consultar aqui, pegar um consultor, vou no Sebrae, pegar um coach, pegar alguém que vai te dar alguma orientação bacana, né? E cuidado com os conselhos também, peça àqueles que possam te dar realmente conselhos para te fazer avançar e não retroagir, né? Não vai, às vezes, perguntar lá para o primo que nunca empreendeu o que quer empreender, não adianta você jogar essa ideia, talvez a ideia que ele vai dar não vai ser boa. então procure mestres, mentores, pessoas que possam te ajudar e aí você faz com calma, vai na tranquilidade, monta o negócio, cuida do negócio, se dedica e as coisas vão acontecer. Pode ser que dê certo, pode ser que não, viu, João? Mas o jeito de começar é assim, evitando o máximo possível de erros e se antecipando as situações que podem não ser tão boas durante a jornada, né? Incrível, é essencial isso mesmo. Agora, infelizmente, teremos de lhe ver partir, é isso? É, João, é isso aí, temos um treinamento aí para ministrar daqui a pouquinho, tenho que ir. Mas foi um prazerzaço estar com vocês, mais uma vez, é muito bom estar aqui. Que é isso, o prazer foi nosso. Aqui no programa, enquanto então já o Mantovani sai, muito obrigado pela sua participação, como sempre. Hoje estamos falando muito de suposições, principalmente das mais comuns. Lembrando que suposição muitas vezes é muito mais visto como algo pejorativo, porque a suposição muitas vezes é vista e é feita de maneira infundada, de maneira sem base. Agora aqui, nesse momento, já falamos das suposições positivas, dos pontos que realmente podem fazer a diferença. E agora, Lara, trazendo para você, acho que na liderança existem muitas suposições erradas, que a gente já falou, mas também existem as suposições positivas, aquelas que realmente trazem resultados bons, certo? Sem dúvida. Especificamente para a liderança, uma suposição é que ninguém cresce sozinho. Você vai precisar, sim, de pessoas trabalhando no seu negócio. E é sempre uma contrapartida, pessoal. é uma relação ganha-ganha. Você dá a oportunidade, o espaço. Quem aqui de nós não aprendeu na escola enquanto funcionário? A escola da vida enquanto trabalhador, funcionário de alguém, a gente aprende demais trabalhando. Então, você, dono de um negócio, empreendedor, você precisa, sim, contratar pessoas. Você tem que escalar o negócio para você ter pessoas trabalhando para você no seu negócio e gerando as contrapartidas que satisfaçam as necessidades delas. E aí, você lidera, sim, um time totalmente alinhado aos objetivos principais do seu negócio que, além de lucro, como eu já falei, porque empreender não é para amadores, é gerar um bem-estar social. Qualquer empresa, hoje, presta um serviço, vende um produto e atende a sociedade. Por isso que, quando uma empresa fecha, é muito triste, porque não necessariamente para aquele empreendedor que teve o seu sonho interrompido, mas porque todo o ecossistema em torno dessa empresa, ele se rompe. Nós vimos isso em Cubatão, com a Uzi Minas, quantos pequenos negócios, restaurantes e outros prestadores de serviço deixaram, de fato, de ter clientela porque o ecossistema foi rompido. Então, falando de liderança, ninguém cresce sozinho. Você precisa, de fato, ter pessoas capacitadas que trabalhem para você em contrapartida, elas também se beneficiam para que você, empreendedor, trabalhe em seu negócio e não no seu negócio. Trabalhar no seu negócio serão essas pessoas muito bem preparadas por você, alinhadas. Agora, você precisa trabalhar em seu negócio, você tem que ter uma visão de girafa e não a visão de formiga. Você não tem que matar baratinha no canto de parede da tua empresa, você tem que olhar o todo, ter aquela visão de girafa que te permite ter uma visão estratégica, nada mais é do que a visão estratégica para que você possa ter um negócio sustentável e sustentável no sentido de perpetuar esse negócio para que de fato você suplante as suas necessidades pessoais. Então, antes de de fato eu finalizar, eu queria só deixar uma pergunta para qualquer pessoa que pense em abrir um negócio, o seu negócio ele atende as suas necessidades enquanto ser humano? Isso é importante, tá gente? Porque eu estou vendo muita gente abrindo um negócio porque é o que sabe fazer, mas que não necessariamente abarca os custos de vida dessa pessoa. Essa é uma pergunta boa, né? Inclusive, recentemente eu vi o Jeff Bezos, até então, presidente e CEO da Amazon, falando que ele não decide o investimento em negócios com base em dinheiro, com base em capital, ele decide realmente no quanto ele consegue mudar, melhorar a vida das pessoas. É um pensamento realmente interessante e embora para muitos pareça distante, não deveria ser, né? Não é a tua que está onde está, né, João? Pois é, eu acho que cada um consegue alterar o seu meio, né? Se cada um fizesse isso, talvez o meio de todos fosse muito melhor. Seu Ernesto, e agora, quais são as suposições corretas ou quais são as correções das suposições erradas? Primeiro, a gente precisa entender que vivemos num mundo capitalista que tem essa força de vontade das pessoas, cada um querendo realmente ser melhor do que o outro e com isso toda a sociedade se desenvolve e se beneficia, mas realmente a droga do capitalismo é a concorrência. Então, essa é uma primeira análise que a pessoa precisa fazer quando vai abrir o negócio. Quer dizer, verificar se já não está o mercado totalmente ocupado por uma série de outras empresas que fazem aquele negócio. Então, a pessoa precisa pensar num negócio original, um negócio que ainda há espaço para ele chegar lá e crescer. Como a Lara falou, você, como dono do negócio, você precisa pensar como um todo na empresa. E aí, tem aquela frase que eu gosto de falar que o dono ou o chefe não faz nada, só manda os ossos fazerem. Embora, às vezes, pode acontecer o contrário. A pessoa chega e fala assim, não, eu sei fazer muito bem isso aqui, eu sou um técnico. Então, eu vou montar o meu negócio porque eu vou desenvolver esse produto, esse produto vai ter uma boa qualidade, vai ser aceito e eu vou contratar uma pessoa ou uma equipe para exatamente administrar o meu negócio. por isso, por exemplo, que eu fiz na Siga. Tive a sorte de arrumar um bom gestor, eu tinha um produto bom, o negócio deu certo. Então, a gente precisa sempre saber escolher aonde se encaixar e como a pessoa que vai fazer o dia a dia ou se vai dirigir e vai apenas cuidar da administração. E em tudo isso entra um outro fator que é o mais pesado saliente que é o raio do dinheiro. Tutu, larjan, money, dólares, euros. Porque sem isso fica difícil qualquer negócio. Porque como o Mantomani falou, você precisa exatamente, quando vai abrir uma empresa, fazer tudo direitinho, construir, registrar a marca, montar os equipamentos necessários, e tal, mas tudo isso depende de dinheiro. E aí a gente está vivendo uma onda extremamente forte de startups. E é interessante isso, porque os grandes investidores, está sobrando dinheiro no mundo na mão de alguns. E esses alguns estão afim de investir o seu dinheiro em ideias boas, em pessoas capazes para multiplicar esse dinheiro. Então, essa onda toda de startup, e são milhares onde apenas uma ou outra realmente depois dá certo. Mas é uma opção para se ter pelo menos a chance de chegar lá. E chegar lá é importante, o final é importante, mas o trajeto também é muito importante. E se você está nos assistindo nesse momento, quer dizer que pelo menos o trajeto foi um pouquinho melhorado e facilitado. Pelo menos um pouquinho. hoje falamos muito das suposições. Então, agora, rapidamente, cada um de nós terá um minuto justamente para poder dar sua mensagem final, não só sobre as suposições, mas também sobre o norte para o seu negócio. E no fim, você vai ter a chance de conhecer um pouquinho mais e saber como conhecer um pouco mais, inclusive fora do programa, cada um de nossos mestres. Começando então com você, Santucci. o Ernesto falou um negócio legal, dinheiro. Muita gente, quando sai do emprego, termina, se aposenta, pega toda a economia de um ano, de uma vida de trabalho e tenta colocar tudo num trabalho só, numa jogada só. Muitas vezes, eles não pensam o suficiente para isso. O Instituto Potente Ate e eu estamos trabalhando exatamente para que você pense e reflita antes de dar esse passo importante na sua vida. A transição para a aposentadoria, para viver o melhor da vida, ela é fundamentada no autoconhecimento e na capacitação que você tem para trabalhar o resto da sua vida. E ela é longa, não se esqueça disso. Hoje vivemos muito mais que 85 anos. Se vocês quiserem conversar comigo, tirarem mais algumas ideias, está aqui meu nome, Maurício Santucci, é assim que você me acha no Instagram ou www.potenteat.com.br. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade e a gente se fala por aí. Lara Matos. Bom, é sempre um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. O que eu tenho por hábito sempre dizer é que empreender não é para amadurecer, empreendedores. Então, se você, de fato, tem a intenção de ter um negócio como o Mantovani havia dito, estude bastante, faça networking com pessoas, inclusive, que já estão mais à frente que você e busque aquilo que satisfaça o teu propósito, o teu estilo de vida. E como eu gosto muito de falar de negócios, hoje, às 21h12, exatamente, às 21h12, toda terça e quinta, lá no arroba Lara a Matos, com dois T's, tem uma live e o tema central é saia da operação, dono de um pequeno negócio. Porém, hoje nós vamos falar como sair da operação se você não sabe se você vende produto ou serviço. Por quê, gente? Numa mentoria de negócios que eu estou fazendo, uma vendedora de doces, delivery, ela tem duas empresas, a produção do doce e a logística, e ela não tinha atentado a isso. Então, bora lá comigo. Bora lá, bora lá. Mas não, antes de dar tchau também para ele, Ernesto Haberkorn. Eu acho que a gente falou de empreendedorismo, mas o que tem por detrás dele, na minha opinião, é a coisa mais importante da vida, o trabalho. O trabalho é importantíssimo. Eu tenho uma frase que diz que se eu morrer à tarde, eu quero ter trabalhado de manhã. Então, a gente precisa pensar que também empreender não é só para ganhar dinheiro, é para trazer felicidade, realizar alguma coisa, um benefício para as pessoas, um trabalho que te dê alegria, é muito importante. Eu gosto muito de ensinar, eu tenho esse projeto ERP em sala de aula, que não me rende nada, tem custos, mas me dá alegria. É isso, empreendimento? Eu acho que sim, é um empreendimento que não rende nada, me dá despesa só, mas me dá alegria de trabalhar. E isso é muito importante. Obrigado, gente.